Oi, gente! Bem-vindos a um vlog, vlogão, vloginho, ainda não decidi, mas esse vlog tá começando pelo final Pelo final, pelo meio, tô bem, né, roteirizada aqui, como tu pode tá notando, né? Comecei ontem Mas não tem problema, porque vlog é assim mesmo, eu esqueci de fazer a introdução, então cá estou eu agora Parei o vídeo no meio, né, pra dar uma introduzida, porque na verdade eu comecei a filmar esse vlog também assim Meio que sem pretensão, porque temos muitas novidades aqui em casa e eu quero mostrar pra vocês algumas delas, tá? Já hoje nesse vlog, não todas, mas algumas E vai ter um pouco de cabelo, um pouco de maquiagem, um pouco do meu dia a dia, um pouco de tudo, tá? Então, espero que vocês gostem, se tu gosta de vlog, não esquece de clicar em gostei e de te inscrever aqui embaixo do canal E também comenta o que que tu gostaria de ver nos próximos vlogs, tá? Se tem algum tema específico, se tem alguma coisa aqui de casa que vocês gostariam que eu mostrasse Quero muito saber E é sobre isso Amiga, estou aqui agora, acabei de tomar um banhinho Logo, logo começa a minha aula da faculdade, se tu não sabe, eu faço psicologia Eu falo isso sempre, porque sempre tem alguém que me pergunta, então faço psicologia E eu acabei de almoçar, inclusive deixa eu ver se eu não fiquei com feijão no dente Não Mas enfim, me dá um tapinha na minha cara, porque eu tenho um trabalho pra apresentar Tô um pouquinho nervosa O trabalho de psicologia dos grupos Sobre um artigo Que fala sobre psicodrama Que é uma vertente, né? Da psicologia Principalmente pra tratamento Psicoterapia em grupo Enfim, já tô fazendo um teste aqui no vídeo Vocês gostam de falar em público, de apresentar? Eu não vou dizer que eu gosto Mas também não desgosto, sabe? Eu só gosto de estar bem preparada, assim Tipo, pra não falar nenhuma bobagem Olha meus cílios novos Fui retocar lá Mas enfim, lavei o cabelo já quase seco aqui Vou agilizar, porque só não vai dar tempo Eu usei o Easy Mix antes de lavar Tipo, como um pré-pull, um pré-shampoo E vocês têm falado muito bem do meu cabelo, inclusive Gente, muito obrigada Vocês querem um vídeo só sobre isso? Me falem aqui embaixo se vocês acham necessário O que vocês gostariam de ver de conteúdo de cabelo Porque a Dudinha está de volta, amiga Mais, assim, empolgada do que em muito tempo, tá? E mais saudável do que em muito tempo também Não só fisicamente, mas sobretudo psicologicamente Vocês viram o meu último Maqui e Fala? Se tu não viu, vou deixar aqui Dá uma olhadinha lá Que eu bati um papo com vocês muito importante E falei sobre coisas que eu ainda não tinha conseguido falar, sabe? Foi bem... um vídeo muito íntimo mesmo E que eu acho que vocês se identificaram muito Pelo que eu vi nos comentários Eu fiquei muito feliz com isso Que eu pude também ajudar vocês, né? Sendo transparente, sendo direta E falando sobre um tema que às vezes é tão complicado A gente abrir, né? Pra outras pessoas Ainda mais na internet Mas enfim, tô finalizando com Curly Styling Cream Da Soul Power Que eu não uso há um tempão Porque desde que eu não sou babosa E depois a linha Salmar e Piscina Eu só tô usando essas linhas basicamente Eu dou uma alternada entre um produto e outro Mas os finalizadores têm sido só esses E eu lembrei que eu amo esse aqui faz muito tempo já, né? Era meu preferido Antes de eu lançar esses dois Então peguei ele pra dar uma recapitulada Porque eu nunca finalizei meu cabelo com ele Depois que eu descolori Depois que eu clareei, na verdade, né? Esse aqui é pra curvaturas 3ABC Se você não sabe, meu cabelo é tipo 2C 3A, que é tipo um ondulado Que quase forma o cacho Misturado com o cacho um pouquinho mais aberto Eu tenho as duas texturas Então eu tô só aplicando aqui E eu apliquei máscara também hoje Na verdade, na maioria dos dias eu tô aplicando máscara Eu usei a Solmesc Que é uma máscara de hidratação profunda E realmente hidrata muito Ela tem aqui Eu nunca sei de cor Não vou ficar fazendo a CDF Porque eu não sei mesmo Óleo de macadamia Caratina vegetal Depantenol Manteiga de karité Óleo de coco Vitamina E Então é uma máscara muito hidronutritiva Ao mesmo tempo que a hidrata Ela tá aquela Repó Reposida Reposição Rep Repõe Né? Ai gente, que difícil Os olhos bons As graxas boas Do cabelo E a água, né? Obviamente Então eu só finalizei assim Não vou fazer nada especial Meu cabelo tá finalizando Inclusive muito fácil Ultimamente Eu tenho ficado muito feliz Com o resultado que eu tô atingindo Sem muito trabalho, sabe? E aí eu vou só Amassar tudo aqui Quero mostrar pra vocês Como é que tá o cabelo Que faz um tempinho, né? Que eu não apareço aqui Fazendo isso E é um tema que sempre Que eu posto alguma coisa Foto, story, surge Sabe? Com perguntas Com dúvidas Porque vocês acompanharam O quanto meu cabelo mudou Né, gente? O quanto ele evoluiu Aí nos últimos tempos Então Eu também tô bem afim De falar mais sobre Mas eu não sei se vocês querem ver Então vocês Me falem nos comentários Não fica com vergonha, tá? Perde essa timidez Somos migs aqui E vocês podem me falar O que vocês quiserem saber Porque como eu falei Vai ter muito vídeo Aqui nesse canal Pelo menos dois por semana, tá? Terças e quintas Tomei de ganhar um café Aqui Que sempre faz parte, né? Gente, literalmente Só fofei o cabelo Eu tenho um vídeo De finalização atualizado, tá? Se vocês quiserem ver Eu vou deixar aqui Nos cards também Eu só apliquei o creme E amassei E vamos ver o que vai dar Porque na verdade Eu também tô curiosa Porque como eu falei Eu ainda não tinha usado Essa máscara Essa máscara Esse creme pra pentear Essa rotina, na verdade Que eu fiz agora Completa Depois que eu fiquei Com o cabelo Mais claro, né? Isso pode acarretar Em algumas diferenças Então Vamos ver juntos Mas por enquanto Vou aqui me preparar Pra apresentar meu trabalho E me desejo sorte As pessoas começam A agir coletivamente Como perguntam As pessoas começam Do nada começou a apresentação Ainda não tinha terminado a make Vocês viram que eu fui ouvindo a aula E fui fazendo a maquiagem, né? Porque é sobre isso Não terminei Então vamos terminar juntos aqui Vou aplicar meu blushzinho Que não por acaso É o Torrosa Chiclete Da minha linha Do The Fernandes Eu amo esse blush Deixa eu até levantar vocês aqui Porque ele já é iluminador, ó Ele dá essa rosadinha Que tu consegue controlar super bem Assim, se tu quer mais ou menos, né? E dá essa iluminada junto, ó Nem precisa usar iluminador Se tu não gostar de brilhar muito Pro Corinthians Eu gosto, né? Então eu uso Gente, terminei a maquiagem Troquei de brusinha Daqui a pouco eu tenho que treinar E eu tenho que fazer Umas fotos agora aqui De umas coisas Só que, como eu falei Temos novidades aqui em casa Eu tava doida Pra compartilhar com vocês Ainda não tá pronta Porque ainda faltam algumas coisas Mas chegou a nossa estante E eu filmei No dia que chegou Eu decorando ela um pouquinho aí Pra vocês verem Então, bora ver Amiga do céu Nem tô acreditando Um ano e dois meses depois Que eu tô morando aqui Temos a nossa Estante Aqui no escritório Da minha casa, né? Porque também Por que que eu demorei tanto, né? Porque eu tenho um escritório Lá no ateliê E eu não ia Por causa da ser vergonha, né? Muito por causa da pandemia também Mas de comodismo mesmo, sabe? De ficar em casa Eu não sei se vocês estão conseguindo ver A cor real que ela é Mas aqui, ó Ela é tipo madeira Madeirado assim E aqui é tipo Laqueado off-white Não chega a ser branco E é o mesmo material Da nossa Mesinha Tá aqui com esse tecido preto Que tá sujo de maquiagem, tá? Não reparem Mas justamente pra eu não sujar ela Porque ela é muito lindinha, ó Toda de laca também E off-white Aí aqui, ó Tem puxadorzinho Gavetinha Com uma, ó Uma ótima resposta Já coloquei algumas coisas que chegaram E ela tem uma profundidade boa também Que era justamente Porque eu precisava Pra gravar os vídeos E tipo Conseguir colocar computador Produto Às vezes espelho E não cair tudo Em cima de mim Então, ó Que tem pincel Tem produto Tem água Tem, né? As maquiagens O note aqui na frente Então o tamanho dela ficou ideal Eu estou muito feliz Que aí agora, né? Teremos cenários novos Vocês viram lá Minha toquinha do Harry Potter Eu não lembro se eu já mostrei pra vocês Acho que ainda não A Molly Weasley E a toca Agora vocês vão ver Os meus brinquedos de adulto Na minha estante E ela aqui também, ó Tem a gavetinha Eu coloquei aqui Umas coisas Meus Gummy Chegaram Que eu comecei a usar E um monte de Coisas que não vão ficar aqui Só pra tirar de cima Sabe? Que estavam em cima das prateleiras Depois que foi montada E ó A gaveta também Tem essa travinha E aqui ela tem esse Mesmo sistema, ó Que ele não cai E ele também não bate, ó Sabe? Muito bom Eu adorei Achei que ela tem o espaço ideal Aqui pro escritório Que também não é muito grande, né? Agora sim, ó Com essa luz ficou melhor, né? Pra vocês verem A cor e tudo mais Agora tá bem fiel Vou até chegar Um pouquinho perto aqui, ó Que é mais clarinha Do que tava aparentando Tá vendo? Mas é isso, gente Vou decorar aqui E tentar mostrar pra vocês Como é que ela vai ficar E tudo mais Que eu tô muito feliz Não sei se eu vou conseguir terminar hoje Porque tem umas coisas Que não tão aqui Que eu queria colocar nela Mas vamos descobrir Faz tempo que eu quero mostrar Essa caixa aqui pra vocês Que tem várias coisas Que vieram lá da Toy Show Que eu sou, tipo assim Apaixonada Tem tudo Que é coisa pra ti Que gosta de brinquedos de adulto De nerdice Amiga, sério Eles tem tudo lá Essa ferinha era meu sonho E agora eu tenho uma Então eu vou colocar aqui Na nossa estante também Obviamente, né? Pra ficar no nosso cenário Lá junto com a Toca Me fala se isso aqui Não é a coisa mais linda Como muita gente Eu sou muito apaixonada Por Bel e a Fera Meu desenho de princesa Assim, favorito, sabe? E é tipo assim De vidro mesmo Dá medo Teoricamente poderia ser Bichar Mas vai que estraga Daí você vai me falar Mas vai que estraga Na estante também Pode ser? Algum gato derruba Mas é por isso que eles Estão expressamente proibidos De entrar aqui E ó, vou deixá-la aqui Com a ferinha Harry Potterinos Harry Potterianos Como eu Pergunta Vocês acham que eu tiro da caixa Ou deixo na caixa? Porque eu sei que na caixa Não dá pra ver tão bem Mas eu tenho uma dor De tirar da caixa Eu sou apaixonada por funko, né? Já falei pra vocês Eu coleciono, enfim E muitos dos meus fungos Não estão aqui Estão lá no ateliê Então eu tenho que buscar também Pra poder colocar aqui Mas aí eu vou fazer O cantinho do Harry Potter Que vai ser com certeza O maior cantinho aqui Da estante Mas Que jeito, né? Vou ter que decidir aqui Se com o caixa ou sim Comenta aí O apoio de vocês Vai me ajudar a decidir Que várias cabeças Pensam melhor do que uma Esse é o Neville Com o livro monstruoso Dos monstros Todos esses brinquedos Que eu tô mostrando pra vocês São lá da Toy Show, tá? Vocês vão me perguntar Provavelmente Onde é que eu compro Onde é que tem? Lá tem, gente Tem muita coisa E o que eles não conseguem Vocês podem encomendar É Isso não tá ficando legal, né? Tá ficando sem Sem o brilho Não, amiga Que momento Não resistir Pelo menos ver Como é que ficava fora da caixa Eu tinha que ver Fica bem mais bonitinho, né? Eu vou fazer um teste Eu vou deixar sem caixa hoje Ver como eu me sinto E guardar as caixinhas E ver como é que vai ficar, né? Porque eu tenho curiosidade Eu tô terminando de arrumar as coisas aqui E bem na hora ele parou Vocês viram, né? Todo esticado Petô Oi, filho Você é muito lindo? Ei Tô filmando uns recebidinhos Que eu vou postar lá nos stories Se tu não me segue Arroba oficial do da Fernandes, amiga Segue lá E aí tive que filmar esse momento, né? Porque eu fiquei Muito seduzida Ai, ele veio checar Os recebidos da mãe Curioso Metido Agora sim, né, amigas? Dá pra ter uma noção Porque eu arrumei essa zona Tem umas partes que eu só dei uma tapeada, tá? Mas vamos fingir que eu arrumei Dei o pôr do linkado com uma tampinha Não levem em consideração Porque não vai ficar assim Mas eu não queria terminar o vlog Sem mostrar pra vocês como é que ficou Por enquanto, né? Eu deixei aqui umas coisas de Halloween ainda Por exemplo, que eu acho que vão sair Aqui também tudo vai sair, tá? Só vou achar um lugar pra guardar Vai entrar mais uns livros aqui Mais umas decorações Lá embaixo tá recebidos E lá em cima tá meus ursinhos Maiores, assim Que eu tenho que guardar Aquele tia que tá ali desmaiado Porque ele não tava parando Fiquei com medo dele quebrar, sabe? Que ele caiu já uma vez lá de cima Se jogou Eu vou ficar preocupada? Talvez Minha mesinha sem a toalha É assim Combinou com a penteadeira Lá de fundo Enfim Voltei Olha o cabelo Como é que tá o cabelo da Bonita A luz não tá das melhores Porque eu tô contra Por causa da janela Porque eu estou ponhando aonde? Na minha estante nova Mas olha isso, gente Meu cabelo ficou Desculpa, não é? Tipo, ai, tá sendo som Meio de sítio, né? Mas é que só quem teve o cabelo Assim, ó Que virou O fiato do Aipim Sabe como é Quando o cabelo da gente tá assim Melhorando Tá finalizando com facilidade Não precisa ter um trabalhão E ele fica bonito E ele, ó Tem brilho Ai, gente É outra vida Sério, assim, ó Ai Só amor E vocês viram, né? Eu usei só o Curly Styling Cream Da Soul Power Não usei gel Não usei gelatina Não complementei com mais nada O duro É que daqui a pouco Eu tenho que treinar E eu vou suar Porém, esses dias eu treinei E eu tava usando o creme Pra pentear da linha Salma e Piscina E até falei pra vocês Nos stories Meu cabelo no outro dia Eu treinei Suei Tomei banho Não levei o cabelo Claro Dormi Acordei Meu cabelo ficou no coque E quando eu soltei Ele tava Não parecia o meu cabelo Não sei que conspiração é essa Mas tô feliz Pode continuar Mas deixa eu falar um negócio Que vocês estão vendo Ou vocês já viram Casamento às cegas Do Netflix Que é aquele entretenimento Assim que a gente não precisa Utilizar muito Da nossa capacidade cognitiva Sabe? Mas tem umas questões Muito interessantes De se observar Por ali Pautas bem Importantes No momento E eu queria muito saber Se vocês já viram E se tu viu O que tu achaste De Tiago Tiago e Chai Mais especificamente Esqueçam as mulheres O que elas fazem Que deixaram de fazer O que eles acharam deles Tá? Porque eu acho que Eu já perguntei pra alguém E aí vieram Ah, porque a fulana Não O que tu achou dos caras? Quero muito saber Eu acabei de ver o reencontro Que tem no canal deles No Netflix No canal do Netflix Tem o reencontro Aí deu uma lavaçãozinha De roupa suja Ali Dá pra ver que tá bem editado Não é tão espontâneo assim Mas mesmo assim A gente gosta, né Descatada dos outros Acho que essa observação Dos casais tão próximos Numa intimidade Assim tão Né Perto mesmo A gente observando Tanto de perto Deixa a gente curioso, né Faz parte Voltei da academia Fiz coisa da faculdade Aí de noite Tô aqui passando as coisas Do vlog E aí eu vi que eu não tinha Finalizado De tão cansada Que eu vim da academia, gente Suei mais do que não sei o que Mas vim finalizar então Com vocês E eu espero que vocês tenham gostado Tem muitas novidades Aqui em casa Eu mostrei pra vocês Só dos escritórios Se vocês quiserem ver as outras Dos outros ambientes Fiz comprinhas pra cozinha Pra organização Que chegaram há pouco E eu tava começando A mostrar pra vocês também Então me contem Comentem aqui embaixo Se tu gosta de vlog Clique em gostei Te inscreve no canal E me deixe sugestões Dos próximos que tu quer ver Esse meu fone é muito fofinho, né Você sempre pergunta Olha, é da Edifier Comprei faz um tempinho já E ele acende as orelhinhas Mas enfim Beijo do tamanho do Rio Grande E eu te vejo terças E quintas aqui no canal Tchau e até lá Tchau 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 Tchau